Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. Sejam bem-vindos a mais um resumo aqui da nossa semana de obras. E no episódio de hoje não temos um pepino, mas sim conseguimos resolver um. A gente vai mostrar lá em cima para vocês o que a gente fez com o desnível da nossa casa. E também mostrar um pouquinho o que a gente fez aqui embaixo, que na verdade foi só um pouquinho de coisa. Mas a gente vai mostrar para vocês. Mas gente, não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. Isso ajuda demais, né gente? Então se você também não for inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho. Porque toda sexta-feira e todo domingo a gente tem vídeo novo sobre obras. E de sábado, uma vez por mês, a gente tem o quadro Lar Cabral Inspira. Então já ativa o sininho aqui e deixa o like, gente. Agora vamos lá. Bom, gente. Aqui no andar de baixo, a única coisa que fizemos foi dar continuidade nesse muro aqui. Que é o nosso muro de divisa com o nosso vizinho, né? Então vou chegar um pouco mais perto aqui para mostrar para vocês. Aqui, notem que até metade dele estavam os blocos em pé e depois a gente deitou. Por quê? A princípio, aqui eu deixo até um espacinho para conseguir mostrar melhor para vocês. Notem que era um muro que era para ser todo em pé. Aí chegou mais ou menos nessa etapa, a gente decidiu mudar. A gente decidiu fazer um muro duplo. Então novamente fizemos uma camada em pé e agora estamos deitando os blocos. A verdade é que deu no mesmo que se a gente tivesse, desde o começo, partido desses blocos já deitados. Mas por quê? A gente vai fazer esse muro um pouco mais alto do que o tradicional. Aqui no nosso condomínio, o pessoal costuma deixar com dois metros mais ou menos esse muro. Mas o que acontece? Nós estamos aqui no fim do condomínio. E aqui para trás é só mata, não tem nada. Então assim, claro, pedimos autorização para o condomínio para fazer o nosso muro mais alto, né? E é o que vem sendo feito aí, é o que vem sendo feito com todos os terrenos que ficam aqui para o fim do condomínio. Notem que o meu vizinho aqui ainda vai subir mais ainda, porque aqui a casa dele ainda vai ter a platibanda. E o meu vizinho desse lado, tem um muro já gigante também. E olha ali, se vocês verem essa parte, está passando a altura do condomínio. Então a gente considera 3, 4 metros uma altura boa para esse muro. Por mais que aqui na nossa cidade o índice de criminalidade não tem nada a ver com São Paulo, né? Que é a cidade de onde a gente vem. A gente mesmo assim tem o pé meio atrás, né? E como é só mata, é só nada aí para trás, a gente fica meio receoso. Claro que perigo aqui nunca condicionado, perigo aqui é zero mesmo. Mas é mais uma precaução, né gente? Então não custa nada, né? Coisa que vocês perguntam muito também, gente, é em relação ao distanciamento do muro, né? Esse muro aqui, são dois muros diferentes que a gente está fazendo. Então esse muro aqui é custo nosso e a casa do vizinho, o muro dele vai ser custo dele, né? Ali mais para frente o Anderson vai mostrar, é corredor com corredor. Vão ser feitos dois muros, gente. Um, cada cló com o seu muro para cada um cuidar do seu. Do nosso outro vizinho também, a gente vai construir outro muro. Mesmo que o vizinho é meu sogro, né? O pai do Anderson, a gente ainda assim vai construir um outro muro para cada um ficar com o seu muro, né? Então assim, aqui na nossa cidade não tem questão de espaçamento, é alguma norma da cidade que fala assim, tem que ter um espaço entre um muro e outro. Não tem, então pode ser colado. E eu estou falando isso porque tem algumas cidades que tem. E aí só para esclarecer, né? Tem gente que faz o muro em conjunto com o vizinho. Foi até uma coisa que vocês perguntaram bastante, gente. Não pode fazer, além de ser perigoso, né? Imagina uma infiltração, alguma coisa, quem que cuida? Então cada um tem o seu para cuidar. Agora a gente vai lá para frente para mostrar como que é o muro. Um pouquinho mais para frente para vocês verem. Aqui, gente, só para mostrar para vocês. Aqui está bem baixinho ainda, né? Mas é para mostrar isso que a Thaís falou. Tem que ter cada um o seu. Aqui o nosso vizinho ainda não começou a levantar o dele, mas aqui já está o baldrame e logo ele também vai levantar. O correto, na verdade, como a Thaís disse, por conta tanto de infiltração, mas aqui, por via de regra, já é lei do condomínio. Então cada proprietário tem que construir o seu muro. Vou dar outra vista aqui para vocês verem. Aqui é corredor com o corredor. Então eu vou ter um muro e ele vai ter o dele. E por ser condomínio já de natureza, eles já exigem que cada um tenha o seu muro, justamente por conta disso. Se der infiltração aqui no meu muro, se der infiltração aqui no meu muro, a responsabilidade é minha. Se der infiltração no muro dele, a responsabilidade vai ser dele. Cada um no seu quadrado e acaba que um fica isento de responsabilidade sobre a obra do outro. E para garantir isso, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer a minha impermeabilização. Aqui já está bem sujo, tá gente? Mas toda essa parte aqui, ela está impermeabilizada. Aqui no fundo dá para ver um pouco melhor, que é o meu baldrame. Além de eu não passar a umidade para o meu muro, eu também estou protegendo a casa do meu vizinho. Então, cada um também tem que fazer a sua parte para a proteção do outro. Mas também, gente, tem uma coisa muito séria que pode acontecer aqui, que é a infiltração na alvenaria. E a gente está procurando soluções, né? Porque a gente tinha subido até em cima. Aí o nosso vizinho subiu, eu não sei se ele vai querer impermeabilizar essa parte aqui, se ele vai fazer alguma coisa, né? A gente pode até conversar com ele e a gente sugerir, né? Ou se tem que colocar alguma coisa lá em cima. A gente está pesquisando ainda para ver, porque entre um e outro tem um espacinho. E se entrar água nesse espacinho aqui, pode dar infiltração tanto nessa parede como nessa parede aqui. Então, a gente vai procurar uma solução aí. Se vocês tiverem alguma coisa parecida, deixa aqui nos comentários também para a gente já ir discutindo, já ir descobrindo, trocando essa ideia, tá bom? E agora vamos subir lá para cima para mostrar para vocês como que a gente resolveu a nossa questão de desnível, das nossas taliscas de 16 centímetros. Bora lá? Gente, mas antes de subir, eu tinha até me esquecido. Preciso mostrar uma coisa importante para vocês aqui, ó. Pera aí, deixa eu virar a câmera. Estão vendo esse entulho aqui, ó? Ele está aqui na parte aqui da nossa clarabóia. Esse entulho aqui são as taliscas que a gente tinha lá em cima, daqui dá para ver, ó. Os pisos, estão vendo? O que aconteceu? A gente taliscou tudo, mudamos de ideia e tiramos todas as taliscas. Então, vou mostrar agora. Agora sim, a gente vai subir aqui, ó, para mostrar para vocês como que está lá em cima. Bom, primeiro, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre os pepinos que deram aqui no andar de cima, simplificando, não tínhamos uma varanda aqui no andar de cima, decidimos colocar de última hora e essa varanda, para dar desnível, para caída de água, para não empossar, subiu muito o geral aqui do contrapiso de dentro. Deu um contrapiso de cerca de 16 centímetros para o contrapiso de dentro ficar acima do contrapiso da varanda lá de fora. E apresentamos esse conteúdo aí nesse vídeo de pepinos da obra. Um seguidor aí, um anjo na nossa vida, deu uma dica muito valiosa para a gente, a gente estudou um pouco mais e considerou muito a possibilidade da ideia dele, que é a seguinte, fazer o contrapiso aqui de dentro sem considerar a altura do contrapiso lá de fora, como se fosse ambientes 100% separados, lugares diferentes que não tem correlação uma com a outra. E no meio, no vão da porta, fazer como se fosse uma muretinha, que a gente no caso vai ter que meio que pular para conseguir ir para a varanda. Só que dessa forma a gente consegue um contrapiso aqui dentro muito mais baixo e essa divisão faz com que a água também lá da varanda nunca consiga infiltrar aqui dentro da nossa casa. A gente achou uma solução muito viável porque o nosso contrapiso aqui de dentro de 16 centímetros passou para entre 9 e 10. Então abaixou cerca de 6 centímetros no contrapiso. E antes que vocês pensam que eu gostei, gente, não, não gostei. Mas ali vai ser um comando que vai ter acesso só eu e o Anderson, vai ser um comando para a gente curtir mais a dois. Então assim, de todas as alternativas que a gente tinha, eu fiquei com a menos pior. É, a menos pior. É uma solução assim. Para quem não tinha a varanda, quis colocar a varanda alterando o projeto e modificando o que já estava construído, gente, essa foi a melhor solução que a gente arrumou, acreditem. Porém, ainda assim, aqui dentro, ainda tivemos um contrapiso de cerca de 8 a 10 centímetros. Por quê? temos os banheiros que foi concretado na mesma altura, né? Todos, a laje foi concretada numa altura só, não teve o rebaixo do banheiro. E, gente, acreditem, eu segui o projeto estrutural, o nosso projeto estrutural pediu para fazer desse jeito. Então, na época, a gente não tinha conhecimento, seguiu o projeto estrutural. Erro nosso? Não. Erro do engenheiro. Então, gente, infelizmente, engenheiro também é, engenheiro não é Deus, né? A gente até revisou o projeto, porque eu falei assim, não, amor, como é a primeira casa que a gente executa o projeto, pode ser que a gente errou. Errou. Então, a gente revisou o projeto, deu para o outro engenheiro ver e realmente não estava previsto nem no arquitetônico, nem no estrutural. Então, acreditem, o erro não foi nosso. Concretamos a laje num pano só porque a gente fez o que estava na planta, a gente seguiu 100% a planta, né? Mas, continuando, por conta disso, tivemos que fazer duas elevações contra o piso do box contrapiso de fora do box e o contrapiso aqui de cima, que já é outro acima de tudo. Então, gente, acreditem, subiu de 8 a 10 centímetros. Então, gente, já fica aí a dica. Se vocês são leigos de obra, igual a gente era, né? Se atentem ao nível dos banheiros, de áreas que caem em água, né? Varanda, banheiro, enfim, se for no andar superior, se atentem ao nível quando for bater a laje. Agora, a gente vai explicar para vocês o que a gente fez aqui. Afinal, um contrapiso de 8 centímetros, além de ser muito pesado para uma laje, ele também pode acondicionar um monte de coisa se você fizer tudo de uma vez, uma camada assim de concreto, podendo ficar fofo, estourar o piso, um monte de coisas. Então, a gente procurou soluções. A gente até comentou no vídeo dos pepinos da obra, né? Que a gente usa argila expandida para fazer o nosso enchimento aqui na laje. Deu super certo. A gente vai mostrar agora o resultado para vocês, né? Mas, basicamente, argila com cimento e água. misturou na bitoneira. Já era. Jogou aqui em cima. E a gente fez esse enchimento. Então, assim, completou boa parte, bem levinha, bem rapidinho, bem, assim, comparando ao custo do concreto que teria que ser feito, bem mais barato. Então, já fica aí a solução. Se por acaso, já errou também agora como a gente, que eu recebi várias mensagens aí. Aconteceu a mesma coisa comigo. Tem que achar a solução. 13 centímetros, não sei quantos centímetros. Então, já fica aí a opção para vocês. Gente, olha isso. Nossa regularização com argila expandida. Aqui, ó, os dois quartos. Notem que o banheiro não tem por conta desses rebaixos, né? Vão ser dois centímetros de diferença do contrapiso daqui para o contrapiso do banheiro e mais dois pudro box. Então, a gente não fez esse processo com argila. Acabou não fazendo esse processo com argila. Aqui o nosso quarto. Nosso closet, que inclusive está molhado, né? Porque a Clara Boy ali está aberta e ainda choveu. Então, ali não é que não secou ainda, gente. É que choveu hoje, tá? E aqui a nossa varanda. Olha isso, gente. Só para vocês entenderem. Olha a altura que ficou aqui fora. Você imagina ter que fazer um contrapiso da altura dessa talisca. Só para vocês verem aqui minha mão. Olha isso. Um contrapiso dessa altura. Essas argilhinhas que ficam sem outras por cima, elas acabam se soltando, tá, gente? Isso é um processo normal. Agora aqui, ó, ela fica bem dura mesmo, tá? Porque aquela, ela fixa uma na outra. Gente, olha isso. Um absurdo, né? Não tem como fazer um contrapiso dessa altura. E, gente, essa argila é uma mega solução. Olha só o processo aqui. reduz muito a carga estrutural. Reduz muito. Então, é como se a gente estivesse fazendo, ao final, um contrapiso normal. Como se não tivesse esse sentimento. Então, foi uma super solução que a gente encontrou para chegar na altura que a gente precisava. aqui vai ter uma super caída aqui na varanda, ó. Só para explicar para vocês. Essa água, ela vai vir, vai ser conduzida, conduzida, com uma caída de acordo com a norma. Não fizemos gambiarra. Utilizamos as caídas da norma. E ela chega nesse ponto aqui. Notem que aqui, o contrapiso também vai ser baixo. Então, não precisamos do enchimento com argila. porque o próprio contrapiso aqui já é o final. Olha aqui, ó. Só um dedinho de contrapiso. Então, esse é o correto. Então, essa solução, acredita, é uma solução rápida. A gente fez todo esse processo aqui, gente. E um dia, na verdade, um dia e meio, né? Mas eu, meu pai e o pedreiro. Então, acaba sendo um processo muito rápido. O custo não é elevado e a carga estrutural é muito reduzida. Eu queria mandar um abraço aí para o Renato da Cinexpam, que apresentou essa solução assim para a gente de uma forma fantástica. Ele deu para a gente uma aula de como fazer. Uma aula bem explicativa mesmo. E uma curiosidade muito interessante para vocês. Um metro do concreto tradicional, um contrapiso tradicional, pesa, um metro cúbico, algo equivalente a duas toneladas e quatrocentos quilos. Já, essa regularização, o mesmo espaçamento equivalem a só seiscentos quilos. Então, esse processo com argila, gente, é um quarto do peso. Então, a gente não está sobrecarregando nada aqui a nossa laje fazendo esse processo. Então, é um processo muito benéfico quando você tem que fazer esse enchimento sem criar sobrepesos causando assim possíveis danos à sua estrutura. Então, gente, avalie muito bem a possibilidade de fazer um processo desse caso vocês tenham que fazer elevação no banheiro. Às vezes, as pessoas deixam até o banheiro no mesmo nível e quando lava vira aquela meleca toda só porque tem medo de fazer essa elevação. Não precisa mais ter medo, gente. Faça uma elevação com argila que fica muito top. E o resumo da semana, gente, foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas soluções, apresentadas. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? No dia do lançamento eu sempre respondo todos os comentários. então hoje que o dia que tá lançando eu tô respondendo todos, tá bom? E também já quero deixar aqui avisado pra vocês que domingo tem um vídeo muito especial aqui no canal. Mais top de todos, gente. Muito especial. Vocês sempre pedem pra eu e o Anderson falar um pouquinho mais sobre a gente, de como a gente chegou até aqui, de onde a gente veio, como que foi nossa caminhada. E a gente fez um vídeo muito importante pra gente que a gente amou falar, a gente contou toda a nossa história, nossa trajetória até chegar aqui. E não só por isso, a gente fez esse vídeo pra comemorar esse nosso um ano de canal aqui do YouTube. Primeiro ano, gente. Então a gente achou que vocês mereciam um vídeo bacana, então a gente fez de todo o coração mesmo, de todo o coração. Rolou até choro nesse vídeo. Tá top, Juliana. É só de lembrar eu fico arrepiada porque o vídeo tá muito legal mesmo. Então é isso aí, gente. Nos vemos domingo, hein? Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo, mas não deixem de ativar o sininho porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram arrobalar.cabral porque lá a gente tem atualização diária da obra. E vocês acompanham a gente de partinho. Gente, um grande beijo. Espero vocês domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.